O que te ensinou, Gabi, a fazer macarrão? Minha mãe. A sua mãe? Fala aí, pessoal. Bem-vindos a esse vídeo. Hoje é o nosso almoço aqui na casa do Sr. Francival. Demorou um pouco, eu sei. Nós tivemos vários contratempos, mas hoje, finalmente, a gente vai poder comemorar com essa família vários motivos. Entre eles, a felicidade, o avanço, a alegria, a união. Hoje nós vamos fazer um almoço muito especial, vai ser feito por nós. Vamos assassinar a culinária hoje. Mas é isso, galera. Acompanha. Deixa muito like, deixa muito comentário. Eu não sei fazer absolutamente nada, mas vamos tentar. Vamos utilizar aí o Google. Ok, Google, como faz o nosso parceiro YouTube também? É, a galera que acompanha a gente. Dá a culinária, dá uma força. Vamos conversar. O que nós temos disponível? Galera, nós compramos uma carne, costela, tá bom? A pedido do Sr. Francival. A pedido do Sr. Francival. Costela e também compramos um contrafilé. Tá descongelando ali porque a gente trouxe na data de ontem. Certo? Nós temos aqui, olha só, olha só. Batata palha. Eu vejo naquela galera chique, né? Que eles colocam uma batatinha, né? É. Um arroz, assim, um negocinho, um prato executivo. Alho. Que comida sem alho, meu amigo do céu? Não funciona. Batata. Pra gente fazer o nosso purê de batata. Que eu também não sei fazer. Vamos aprender tudo agora. É, alface. Cadê o alface? Alface. Cheiro verde, que é cebolinha e coentro. Pra quem não conhece, eu achei que todo mundo conhece. Não é possível. O que mais? Maju, me ajuda. A Maju, a Maju sempre tá interessadinha, né? O que é isso, neném? Sal. Sal pra churrasco, tá bom? E isso aqui, pra botar no nosso macarrão. Molho, certo? Você quer o que, bebê? Doce. Doce de goiaba. Pra que, Liseu? Pra fazer a nossa mistura. Tcharam! A nossa sobremesa, né? Doce de goiaba com creme de leite. Recomendo. Uma delícia. E a gente trouxe também, galera, uma polpa de goiaba. Compramos também uma farofa pronta. Tá guardada ali. Pra gente economizar tempo. A farofa foi uma delícia. Vocês vão acompanhar tudo. E bora pro vídeo, nesse momento. Filho, tu tem coragem de comer a comida do tio? Sim ou não? Não dá bem. Tu tem coragem, mano? Tem? Então tá bom. Vamos ficar na expectativa. Tem uma água fervendo já ali no fogo. Eu vou explicando pro pessoal, passo a passo, como é que a gente vai fazer esse almoço a partir de agora. Pessoal, alguém sabe o que é isso? Arroz cru ou cozido? Cru. Já tá cozido, Maju? Meu Deus, que rápido. Galera, aqui o arroz já tá lavadinho. Tá bom? A gente vai estar separando ele aqui nesse momento. E vamos utilizar o nosso alho, né? Obviamente. Galera, tem pilão? Tem amassador de alho? Como é que nós vamos fazer agora? Como é que vocês fazem aqui? Vocês usam alho na comida? Como é que você faz, Gabi? A gente amassa com a faca. Amassa com a faca. Interessante, hein? Então eu vou descascar aqui esse alho. Nesse exato momento. Me presta uma faquinha de serra, por favor. Pronto. Vou estar descascando esse alho aqui. Já, já a gente volta. Tipo, já, já, daqui umas quatro horas, né? Porque se depender de mim, eu tô bem encrencado. Ih, rapaz, sabe o que eu esqueci? Hum? Do feijão. Tem feijão cozido? Tem. Tem? Cadê? Pega aí pra gente que tá na geladeira. Que massa, então. Tava preocupado que o feijão demora demais pra... Ai, que bom. Ainda bem, dá pra todo mundo esse também. Nossa, cara, que maravilha. Pega uma vasilhinha pequenininha pra mim aí. Pode ser aquela pretinha, bem de cima. Essa é de ferro e essa é de alumínio. Traz aqui pra ti. Deixa eu ir botando um alho aqui dentro. Eu acho que tá faltando mais aqui na casa do seu Francivaldo é vasilha de plástico, né? Ou não? É. Graças a Deus ele ganhou muita panela, muita coisa. Como é que amassa esse alho, Gabi? Me explica aqui, como é que amassa. É com a faca assim, cortando, né? Picadinho, né? Certo? Ai, meu Deus. Tem tábua? Tem. Cadê? Traz a tábua pra gente. Melhor pra mamusear as coisas. Galera, vou só colocar o alho, colocar sal e a gente já vai, já desenrola o arroz rapidola e a gente já passa pra outra coisa. Obrigado, minha princesa. Tábua tá aqui, galera. Tá lavadinho, tudo direitinho. Como é que eu tenho que fazer, Gabi? Me ensina. Vem cá, aproxima mais aqui. Deixa eu ver. Meu Deus do céu, eu tô com medo, tô nervoso. Faz assim, né? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Assim, bebê? É. Ave Maria, essa faca tá cortando. Que sol, Jesus amado. Essas aqui foram as facas que a gente ganhou, hein? Eliseu, tu sabe fazer isso? Não. Tá tudo... Ai, que falta um pilãozinho faz, cara, ó. Parece que um pilãozinho já era, né, velho? Porque eu gosto... Cadê a colher? Vamos ter que amassar aqui, cara, com a colher agora, sabia? O gafo também é bom. Vamos amassar com a costa da colher nesse momento. Galera, tá tudo limpinho, viu? E quem... Tranquilo isso. Jesus, que dificuldade, hein? Que falta faz uma... Uma ferramenta tão importante. Não, cara, não dou conta não. Porque se não deixar ele bem picadinho, na hora de fritar, ele não frita legal. Né? Uhum. Mas ele é bom assim também. É? É, é. No arroz quase 1 centímetro. Eu gosto dele bem picadinho, cara. Só aquela massinha. Pra dar só um gosto. É. Pessoal, agora a gente vai colocar a nossa panela aqui no fogo, certo? Liga aqui, Gabi, por favor. Liga aqui pro tio. Pronto, tá ligado. Vou adicionar... Deixa eu só tirar a potência dessa água aqui. Vai adicionar... E olha aqui. Pronto. Deixa aquecer. Panelas novas. Que a gente ganhou... Da agorinha, viu? Você falou que ia estrear no... Já vai pra estreia, abraço. Cadê aquelas panelas... Aquelas colheres chiques? Espera aí. Essa colher aqui é muito chique que a gente ganhou, né, cara? Uhum. Esse aí é um top... Cara, agora é esse o melhor de cheiro. É o melhor cheiro do mundo. O pessoal poderia inventar um perfume de alho, né? Só uma sugestão aí. Os franceses. Pronto, tá fritando, hein, Brasil? Até aqui, galera. Graças a Deus, tudo certo, hein? Nada de errado. Poxa, mas eu queria tanto que o alho tivesse saído todo bonitinho. Não saiu bonitinho. Aí tem problema, não. Tu espera torrar, hein? É, eu vou esperar dourar um pouquinho mais. Ele vai ficar bem douradinho. Vai ficar bem douradinho. Ele vai ficar bem douradinho. Ó, galera. Tá chique, hein? Vou adicionar logo o sal. Cadê sal? Obrigado. Galera, adicionei aqui o nosso sal também. Agora eu vou jogar aqui o arroz, porque o coisa já tá cozinhando. Tá querendo ficar pretinho já o alho. Tem pimenta de cheiro aí? Tá bom, vou colocar no feijão. Tem milho verde? Vai pro feijão, ela, né? Não. Não tem milho verde? Eu acho que veio aí na outra compra, né? Ah, que ele a gente comprou. Ah! Tá, ó. Traz aqui, pai. É esse mesmo. Milho verde. Vocês gostam de milho verde no arroz? Pode abrir, Eduardo. Pode abrir, Eduardo. Pode colocar. Eliseu, tá errado. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Vai, despeja ali dentro. Vocês comem assim, Maurício? Vocês comem assim com o milho? O arroz? Deu certo? Peraí. Tem que abrir mais. Cara, olha como ficou bonitinho. Mostra aqui, ó. Galera, eu acho que tá certo. Não vou mentir pra vocês, não. Eu acho que tá certo. Nossa, cara. Ficou muito cheiroso agora. Mistura de alho com... Tá bom. Se não ficar, é arroz de milho, né? E não é milho com arroz. Se não ficar, é arroz com milho. Pronto. O segredo é a água. Tem até uns pedacinhos de bacon aqui dentro, galera. Vocês podem observar. É não, galera. Não é bacon, não. Foi o alho que deu uma coisadinha, né? Tostou, né? Alho tostado, cara. Não é não? É bom. Novo lançamento aí. Galera, já tá tudo lavadinho. Vê se o Francovaldo lavou, enxugou, guardou. Pode ser o feijão aqui dentro? Perfeito. Isso aqui é legal. Vamos colocar aqui e adicionar agora. Eu sei, galera, que tá uma bagunça, né? Mas você sabe como é que o homem é, né? Mulher é 100% mais organizada. Vamos colocar primeiro no fogo. Eu faço assim, galera. Mesmo processo do arroz, né? Mostra aqui como tá lindo. Olha como é bonitinho o alho fritando. Que lindo. Nossa, o salzinho aqui também. Tem que ter, né? Esse aqui eu não vou deixar o alho ficar pretinho, não. Tá, galera? Meu Deus, já tá ficando, ó. É muito rápido. Para aí, para aí. Pega o feijão aí, Eduardo. Obrigado, meu querido. Você faz parte aí do nosso processo, tá bom? Feijão. Quem foi que cozinhou o feijão? Foi. Foi tu, Eduardo? Meu irmão, foi. Ah, seu pai? Ainda bem que ele já tinha cozinhado o feijão. Então, a gente tá, não tem cara, ó. Demora, né? Para cozinhar. Pronto. Eu acho que isso aqui é o suficiente para todo mundo. Eu vou botar as pimentinhas de cheiro, cheiro verde. Preciso de água. Agora vamos para o nosso macarrão. Como é que faz macarrão? Deixar a água fervendo. Deixar a água fervendo. O que mais? Me explica aí. Bota a água para ferver. Não, que a água estiver fervendo, bota o macarrão. Ah, bota a água para ferver. Quando a água ferver, coloca o macarrão dentro. Então, vamos fazer isso agora. Deixa eu pegar aqui. Pega outra vasilha aí, Eduardo. Ah, pode ser essa daqui, ó. Essa aqui de baixo. O macarrão ideal. Pronto. Gabi, coloca um pouquinho de água dentro, por favor. O que te ensinou, Gabi, a fazer macarrão? Minha mãe. A sua mãe? Ensinou direitinho, então. Que é desse jeito mesmo. Eu já tinha esquecido. Liga lá o fogo, baby. Coloca lá no fogo, por favor. Galera, o Sr. Francivaldo foi ali com o Hélito e a Maju comprar carvão, juntamente com o Maurício também. Pronto, a gente vai fazer agora o nosso macarrão. Já tinha esquecido, cara. Pronto, tá tudo certo aqui, graças a Deus. Até agora nada explodiu. Cadê o macarrão? Vamos pegar aqui o pacotinho de macarrão. Bota a galera para participar também, né? Ah, ele tá aqui, Gabi, ó. Tem aqui, a gente comprou. Tinha esquecido. Será que... O que tá escrito aqui atrás? Será que lava o macarrão? Para aí, se eu for um negócio aqui. Importante. Use um litro de água filtrada para cada 100 gramas. Tá, beleza. Pronto. Eu já ia perguntar se precisa lavar o macarrão. Não precisa não, né? Ah, não precisa não. Tá bom, eu pensei que tinha que lavar o macarrão. Tá, deixa eu ver aqui. A crescente sal a gosto e um fio de óleo de azeite. Aguarde água, foi ver, coloque o macarrão aos poucos. Ah, legal. Entendi, entendi. Beleza, então. Vamos esperar a fever. Do jeito que tu falou. É isso aí mesmo. Parabéns. Segura aqui o macarrão que eu vou agilizando outra coisa. A Gabi vai cortar o tomate para a gente. Tomate no estilo salada. Tu gosta de fazer comida, Eduardo? Tu gosta? Sério? De verdade? Ah, legal. Maria Gabriela, tu gosta ou não? Fala a verdade. Sim ou não? Sim. Sim? Ah, tá bom. Galera, nosso arroz já tá secando. Eduardo, pega a tampa ali dessa panela, por favor. Olha como tá bonitinho, galera. Deve tá uma delícia. Deixa eu baixar aqui o fogo. Porque o fogo tem que ser baixo, né? Vou baixar. Espera aí. Olha como um pouco ao contrário. Deixa eu ver aqui. Isso. Tem que ser assim. Aí ele vai secar lentamente. O feijão tá aqui também. Tá tranquilo. A água do nosso macarrão também. Tá tranquila. O macarrão é o Eduardo. Também já tá com a mãozinha limpa. Eu acho que tem que quebrar. Aê, Eduardo. Perfeito. Tenta quebrar aí. Vamos ver. Isso. Cara, eu acho que é assim, né? É assim mesmo. É assim mesmo. Olha aí. A Maria Gabriela arrasou na salada. O que mais que a gente pode colocar dentro dela? Repolho. Ah, o repolho. Tá aqui o repolho do lado. Pode cortar o repolho. Tá aqui, galera. O repolho também já devidamente limpinho. Pode cortar. Sabe cortar ele, né? Não. Ih, nem eu. Mas deixa eu tentar aqui. Pera aí. O bardo falou que sabe cortar. Então, vai ficar a critério... Quer dizer, vai ficar sob a responsabilidade do Eduardo. Tá? Beleza. Tá aqui, galera. É de boa. Tá cozinhando. Quando é que a gente tira? Quando tiver molinha, é? Ah, tá bom, então. Deixa eu pegar aqui uma colher específica pra isso. Deixa eu mexer aqui, galera, rapidinho. Pronto. Nosso macarrãozinho tá muito bonitinho. Eu comprei o molho, mas não sei que horas que coloca o molho. Mas eu acredito que é só depois que o macarrão tiver escorrido, né? O macarrão chegou. Agora bora acender a nossa churrasqueirinha. Eu acho que não acho que o calvão. Tu foi lá, neném? Também foi? Olha, o Eduardo tá arrasando aqui. Pronto, filho. Tá muito bom. Perfeito. Daqui a pouco eu vou adicionar o sal, porque tem que ser bem pouquinho. Galera, vamos ver como é que tá ficando o nosso arroz. O nosso milho com arroz, né? Acho que eu botei milho demais. Cara, olha isso, Brasil. Tá vendo? A gente é desastrado, mas a gente acerta algumas coisas. Ainda tá secando, tá bom, galera? Fiquem todos tranquilos. Ainda vai demorar um pouquinho. Mas tô só mexendo aqui pra eu ver como é que tá ficando. Tá vendo, tio? Tá bonito? Tá bom, obrigado, viu? Tá tão bonito quanto a salada que os meninos fizeram. Ó, galera, soltinho. Nada de pregar no fundo. E aí? Nota pra esse arroz. Dez. Nota? Dez. Obrigado, gente. Obrigado pelo incentivo. Você me emociona. Mas sério, cara. Tá bonitinho. Tô orgulhoso do meu filhinho. Depois vou ter que comer ele. Não tem jeito. Pronto. Cara, tá muito, muito cheiroso, gente. Vocês tinham que estar aqui pra poder sentir o cheiro. Um cheiro de alho com milho. Uma coisa sensacional. Aqui tá o feijão de boa também. E aqui tá o nosso macarrãozinho. Certo? Vou tampar aqui de novo. Deixa eu ver como é que tá ficando aqui o nosso feijão. Galera, o nosso feijão, ele não vai ficar tão, tão legal. Por causa de uma coisa. O Sr. Francisco Valdo, ele deixou um pouquinho duro. Né? O feijão, ele tá... Ele foi cozido, mas ele continuou um pouco duro. Aí eu tô tentando ao máximo tirar essa dureza dele aqui. Quando a gente vai temperar. Mas talvez a gente não vai conseguir não. Vai ficar um pouco duro. Mas essa dureza dele já vem desde o cozimento lá atrás. Mas tá de boa. Já tá fogo na casa. Não é possível o negócio dele. Já tá tudo certo aí, mano. Já, já tá... Cara, até hoje eu não aprendi a acender fogo não. Tu acredita? Eu acho que você assistiu no tutorial que eu ia passar. Vacilei, vacilei. Eu estava mostrando algo mais importante, o arroz. Ah, desculpa. Soltinho. Mas tá aqui, galera. Já, já nós vamos sapecar essa carne no fogo e... O Maurício tá só olhando essa arrumação. Ai, ai, ai. Por que que o senhor não come? Por que que o senhor não come comida com verdura? Me explica. Porque todo mundo pode fazer e coloca pedaço de cebola muito fácil. Ah, quando teu pai faz, coloca pedaço de cebola grande. É isso? Pois a nossa salada hoje não tem cebola. Certo? Especialmente feita pra você. Porque eu também não gosto. Bate aqui. Se a gente não gosta de cebola, a sociedade não pode. Tu gosta de cebola? Não. Gosta de cebola? Gosta de cebola? Olha aí. Tá vendo, Brasil? A gente tem que normalizar a galera que não gosta de cebola, né? Não adianta, cara. Quando eu toco na cebola, me dá uma agonia tão grande. Meu Deus do céu. Galera, será que o macarrão tá bom? Tem que experimentar pra ver se tá molinho, né? Deixa eu tentar pegar só um aqui, galera. Um. Vou pegar só um. Pronto. Pronto. Parece que tá vivo, cara. Desce, desce. Pronto. Tem que botar o sal agora ou depois? Meu pai fala que tem que botar o sal agora. Ah, tem o pai que fala que tem que botar o sal agora? Então nós vamos já botar. É na água, né? Que coloca pra água. Na hora que ela estiver cozinhando, ele... Ah, pra poder. Pegar o sal, né? Não botei, não. Bora experimentar pra ver se tá molinho. Essa minhoquinha. Não. Ainda tá meio durinho. Bem pouquinho. Bora botar logo o sal, então. Um pouquinho de sal. Pessoal, ó. Praticamente tudo pronto. A carne tá terminando de assar. A gente já vai montar a nossa mesa. Feijão, tá? Feijão não ficou tão, essas coisas não. Mas tá tranquilo. E o macarrão cozinhando, o que fizeram? Por que que o feijão não ficou tão legal? Eu expliquei pra vocês que... Se o Flávio Civaldo, quando cozinhou o feijão... O feijão não ficou tão molinho, sabe? Ficou duro. Aí ele ficou com esse aspecto de duro, porque... Não tem como tirar nesse processo de agora. Tinha que cozinhar novamente. Mas... Dá pra comer sim. Tranquilo. Galera, é simples, mas é de coração. Espero que vocês... Estão acompanhando aí e gostem, né? Deixa eu botar aqui. Agora eu esqueci... De tanta correria, eu esqueci sabe de quê? Do purê. Esqueci do purê. Agora que eu vi as batatas cruas. Mas aí a galera já tá com fome. Não dá tempo mais não. Deixa eu pegar aqui. A nossa carninha assada. Deixa eu botar ela pra cá. Linda terminando de assado. Tá bem bonita essa carne, galera. Costela. E outro tipo de carne aí. Que eu nem me lembro mais qual é. Ó. Tá assim. É bonitinha, tá vendo? Deixa eu pegar aqui. Farofa. Essa farofa aqui eu comprei ela pronta. Uma farofa muito boa. Vou botar ela aqui. Tá bem legal. A salada que os meninos fizeram também. O Eduardo com a Gabi. Tem... Suco também. Fiz um suco de goiaba. Tá aqui na geladeira. Ó. Tá só esperando a hora, viu? Cadê? Vamos estrear os copos... Os copos novos hoje, meu povo. Aí dentro do armário. Pode pegar tudo. E aí... E aí... E aí... A camisa do... Beila Lira já enxugou na mão dela. Enxugou a mão na minha camisa, cara. Enxugou não. Ah, enxugou não, né? Enxugou. Cadê? Deixa eu pegar aqui o nosso... Federelante e o nosso suco de goiaba. O melhor suco do mundo. Prontinho. Segura aqui que voou até um carocinho de goiaba aqui em cima. Bora atacar? Vamos lá. Então, pessoal. Esse momento chegou na data de hoje. Era algo que a gente já estava querendo muito. Sim ou não, galera? Sim. Pronto. Tá todo mundo pra guia porque tá todo mundo com fome. Galera, esse almoço já devia ter acontecido há muito tempo. Mas a gente teve vários impedimentos que vocês do canal conhecem. Vídeo de almoço é uma das coisas mais legais que a gente no canal gosta. Porque é um momento de união, confraternização, família reunida, alimento na mesa. E esse, sim, é uma coisa incrível. Eu fico até sem palavras pra descrever momentos como esse. Aqui tá o seu Francivaldo. Ah, os quatro... Os quatro filhos, né? Todo mundo de boa. Agora a gente vai fazer uma oração pra agradecer o Papai do Céu por esse momento. Tudo bem? Alguém sabe orar, rezar ou alguma coisa do tipo? Não? Então vocês vão repetir comigo. Tudo bem? Combinado? Todo mundo de olhinho fechado. Não quero ninguém com o olho aberto. E vocês vão repetir contigo nesse momento. Inclusive também o seu Francivaldo. Vamos lá. Papai do Céu. Papai do Céu. Muito obrigado. Muito obrigado. Por esse momento. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelas bênçãos recebidas. Nós estamos muito felizes. Abençoa todas as pessoas que têm nos ajudado. Realiza nossos sonhos. Perdoa os nossos pecados. Abençoa todas as pessoas do mundo. Todas as criancinhas. Coloca alimento na mesa de todas as pessoas. Amém. Palmas. E pronto. Vamos comer. Pode tirar a comida de vocês que a gente vai estar aqui. Aqui tem suco. Tem refrigerante. Tem farofa pronta. Feijão. Arroz com milho verde com arroz. Macarrão que vocês mesmos fizeram. Salada que vocês mesmos fizeram. Tem a carne assada aqui. E tem mais carne assando ali no fogo. Tá bom? Podem ficar à vontade. Quem quer suco? Eu. Quem quer refrigerante? Pronto. Então a galera do suco separa pra cá. É eu, Gabi. O senhor quer o que, seu Francivaldo? Suco ou refrigerante? Suco. Ah, legal. Seu Francivaldo tá fitness. Agora ele não... Quem? O Didu. Ah, o Didu. É o apelido do Eduardo. Seu Francivaldo tá dizendo pra ele que não é bom tomar feijão, né? Então ele tá gripado. Aí é bom suco. Toma o suco, Fintão, tá bom? Não eu fiz recuperar. A Gabi tá botando aqui a comida. Não sei se é dela, ou da Marju. Acho que não pode usar, Eduardo. Eu quero ver vocês também comendo saladinha, tá bom? Essa salada não tem cebola. Não tem cebola ruim. Isso, pode tirar. Ah, tá aqui o pegadorzinho do macarrão. Ai, que legal. Muito bom, muito bom. Quer macarrão? Não, não gosta de macarrão? Ela já tirou um pouquinho lá. Ah, ela já tirou um pouquinho aqui. Diz que... Tem feijão ali também, neném. Seu Francivaldo, você vai almoçar logo, viu? Não esquenta a cabeça, não. Quer que eu coloque com a tia? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ajudar aqui a colocar da Marju. Da Marju, que é o Marju. Não é que nada, neném. Só um minutinho. Vamos agilizar o seu lado. Quer dizer que a Marju não come muito. E aí, Marju? Você é mais fácil de pegar o macarrão assim? É. Tá aí. O Maurício parece que vai comer só macarronada. Cadê a colher de tirar feijão? Aquela mais gordinha, aquela conchinha. Olha que lindinho o pratinho da Marju. Ela come? Tu come, Marju. Come, ela vai ter que comer salada. Já falei pra ela que pra crescer tem que comer salada. Naquele dia eu levei ela lá pra jantar, o braço dela começou a crescer na hora lá. Ela viu, ela viu. Não foi, Marju? Deu um pedacinho pequeno. Cadê? Presta uma faca aí, seu principal. Pode ser a faca aí, seu. Eu vou cortar o dela aqui, deixar o dela bem pequenininho. Obrigado. Vocês querem farofa? Bora aqui, bora aqui. Posso colocar? Olha, galera, farofa na garrafa. Aqui no cantinho, muito fácil. Você que fala, você tá bom ou não, tá bom? Tá bom. Tá bom? Maurício? Tá bom. Tá bom. Neném quer? Tá bom. Tá bom. Quer? Doar. Pronto. Deixa eu colocar aqui no meu prato, galerinha. Quer farofa não, seu braço, Paulo? Posso colocar aqui? Pronto. Eu gosto muito de farofa, cara. Muito, 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 muito. Por causa da farinha do Pará, né, cara? Deixa eu só colocar a salada, a salada que os meninos fizeram. Pronto. 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 Quer. Pronto. 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.